Beleza, beleza não, eles devastaram os malditos, ferido, Hagen, você lutou bravamente, meu querido, parabéns E rapaz, esses Zork do nada, ah, os Zork vocês não atacam, né Kroger, engraçado isso, um Zork pode andar livremente nas suas terras, eu nem pisei nela, você me ataca Engraçado isso, essa lógica que você tem aí, eu definitivamente vou tirar esse negócio de grande potência, vou atirar e não tô nem aí Orc parceiro, bretoniano humano, cacá, malvado Armazéns de feno, os cavalos da Bretonha recebem mais cuidados que a plebe, armazéns de feno, por exemplo, oferecem alimento aos cavalos o ano inteiro Corpo selvagem, todo mundo ganhou aqui mais gente investida Muitos conflitos são decididos pela força da primeira investida, homens saem voando pelo campo de guerra, frequentemente em pedaços Mesmo antes de um combate selvagem começar Uma investida bem sincronizada acaba com a moral do inimigo, bem com o corpo dele Os vitoriosos podem ser cobertos de sangue e sua arma, essa sempre foi a cor da vitória Aqueles na liderança da investida buscam ainda mais emoção, ainda mais sangue Conforme as batalhas se tornam maiores, o número de mortos aumenta e as gotas de sangue sempre fluindo Você transforma em rios vermelhos Honoura e glória Aí a resolução automática está troll né velho, mano, os caras não tem nada velho Como é que a resolução automática está assim velho Enfim Vou levar essa parada aqui para ganhar o cavalheirismo Você me desonorou Ataca! Ataca eles! Só tem quem é a guerra de 90 facções, exatamente Esse é o nosso desafio Garra do dragão As garras da maldição foram encantadas pelas donzelas, permitindo ao portador caminhar sobre o fogo sem sofrer danos Ok Seredinaldo, eu coloco em vestida Enrilemassive, força da arma Paladino, força da arma Maga Raio de Uranon, pode ser Só mais um turno aqui para o cidadão Só mais um turno aqui para o cidadão Camry vai para o level 5 Forja aqui em lugar nenhum Forja aqui Iria do feiticeiro, forja Se bem que em muralha primeiro Mas importante Para o portador do raio Portador do raio Senhor e herói Senhor e herói Senhor e herói Você sabe quem eu sou? Entra aí Agora complicou porque os caras virem matando um monte Aracnes aqui e eu não tenho exército com o Tancredo O protetor do reino! Para a Bretonnia! Guardiã de Bretonnia! Minha força e sabedoria estão em seu lugar! Minha força e sabedoria estão em seu lugar! Minha força e sabedoria estão em seu lugar! Seria bom se tivesse um recrutamento, mas não tem! Nem em Numas tem! O cara que eu vou conseguir recrutar a Infantaria, pelo menos! Guardiã! Acho que vou tirar a Obsidiana e construir um negócio de reposição! Está demorando muito para repor o exército! O cara só não vai mudar o nome dele para causar essa vingança que você falou aí! Porque ele é um senhor lendário, então ele não muda o nome! Mas boa história! E aí E aí E aí E aí E aí Mano, olha que ponto que chegamos nessa vida, gente! A tribo de Nurgle! A força do caos! Quer pedir paz comigo! Os elfos, homens lagartos, que são forças da ordem, assim como nós! Os caras querem meu couro, velho! Caraca, mano! Caraca, mano! O preço do cavaleirismo! As donzelas e sacerdotes surgiram afirmando que a dama está observando! Eles falam em nome da feiticeira, então precisamos saber! Quais feitos grandiosos devemos cumprir em nome dela? Foco nas terras! Foco nas guerras! Foco nas terras! Foco nas terras! Eles são aliados do cara, só para saber! Não! Foco nas terras! Sim? Muito bem! Se você insistir... Você sabe quem eu sou? Finalmente! É hora do famoso... Release o Kraken! Vamos lá, cara! Está na hora de você voltar para a guerra! Você ficou muito tempo fora... De fato! Mas está na hora de você voltar, velho! Beleza a senhora! Me lembra uma olhada! Não! O que é chegada de veneno? Que é chato O outro é machucado O outro zero tem que estar parado no maciço de granito Vamos atacar o cidadão aqui Eu vou resolver o automático Pra matar todo mundo E não voltar ninguém Vamos ver de dois antigranas Agressor confiante Confiante é a chave de sucesso para uma operação do campo de batalha Obtido a vencer batalhas ofensivas Cavaleirismo mais 10, liderança mais 2 Dimensão da hora mais 15% Guerreiro, você deve lutar pois esse é o seu dever É o seu maior talento Obtido a vencer mais de 90% das batalhas Cavaleirismo mais 10, ataque corpo a corpo mais 5 Força da arma mais 10% Purificador, nenhuma doença será tolerada Todas serão expurgadas Obtido a executar prisioneiros Cavaleirismo mais 10 Ordem pública para cada guerra simultânea Contra a faca e suas vizinhas Mais 1 Liderança do inimigo menos 5 na região local Não vai dar para parar para recrutar aqui Se eu ficar fora da cidade eu morro basicamente Isso aqui para ganhar reposição todo mundo aí de novo Vamos aqui level 4 para a gente ganhar a construção da forja aí Os elfos dando uma trégua aqui, cara, felizmente Situação é mega tensa e dramática, amigos Para variar Aqui não terminou de construir a muralha? Acho que não terminou Faltava um turno, acho Enfim, estamos na cidade de Boassa Tancredo, você tem cheio de vantagem de lutar contra a orca Seria bom deixar você na área de frente para brigar com eles Seguir um cavaleirismo extra por isso Vamos tentar montar um exército para você Bom, o exército do Sr. Paulo e a guarnição eles não peitam Eles já vieram com dois full stack e não segurou Mas eles estão acampando aí na entrada Olha quem voltou aí Estava demorando para ele querer atacar de novo Ele só está esperando tirar o exército do Sr. John, pelo visto Para aparecer aqui Agora o Feng pulou fora do cerco E vai correr Agora o Bade pegou de sua ladeira da morte Mais uma cidade para devastar deles Dão pelo primeiro concluir o voto Acho que ele subiu de leve, exato Coloca esse daqui Mais um turno se o exército está no esquema Segura a emoção Um exército full dos orcs aqui Contrador do mundo Hum Senhor Está com a tarde, terminou de construir essa parada Perfeito Opa, nice Feliz que você perdeu Monte Arachnos, guarnição Acho que se eu tirar esse daqui Eu que se gostaria Level 3 aqui para ganhar muralha na bagaça Coloca o caos Vai ser legal quando o caos brotar do nada no meio das suas terras Será que vai brotar? Será que vai brotar? Espero que ele ataca ali do feiticeiro Próximo turno a gente termina a muralha Mas espero que ele ataca ali Onde está o meu exército Quando chegar mais perto Eu vou chamar o Cavaleiro Verde Para dar um salve Bater no exército deles agora Seria uma boa Para expulsar eles logo Embora eu precise de reposição Para o que está vindo aí Acho que eu vou Esperar que em Quatar Eles se aproximarem mais Não posso recrutar no global em um turno A unidade que falta Está triste Daqui a pouco eu vou ser meu amigo mesmo As facções da ordem querem me comer Não sei porquê Não vi tanto ódio assim Nem quando eu joguei com os vampiros Aqui está friozinho hoje Felizmente Depois de muito calor infernal E duas chuvas extremamente fortes Que caíram essa semana Está um friozinho da hora Olha lá O cara veio O cara veio Corajoso Chato Só que não vai dar tempo De terminar de construir a minha Cara é logo o Gandalf ali Não vai dar nem tempo De terminar de construir a muralha Porque ele fez o cerco agora Esse aqui morreu também Vou ter o auxílio da guarnição O exército dele parece que está Exatamente igual ao outro Que eu lutei contra ele Dois gigantes Vários orcos negros E Mas vocês Vocês esperam Tirar meus exércitos do lugar Para aparecer Dá um ódio isso Primeiro vamos bater no exército Aqui do apunhalado Pode controlar esse aqui Bora Tá Aqui é um gargalo Perfeito para quando você tem Dois Trabucos para acertar seu inimigo Pesant Bowman Pesant Bowman Pesant Bowman For the Lady Knights of the Realm Ready for battle Knights of the Realm Knights of the Realm Knights of the Realm Todo mundo posicionado É isso Eu tenho que segurar até os nossos reforços das perfícies chegar ali Cadê os orc? Aqui Modo guarda Vocês aqui Vocês aqui Cavalaria Não, pera Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vamos dar, ele aglomere esse no gargalo Por favor Knights of the Realm Launch Paladin of Bretonnia Moving pace But already Knights of the Realm Show us the foe Eu até feliz que eles fizeram o cerco Porque aqui é uma batalha mais desvantajosa pra gente Olha a pedra Olha a pedra Deixa eu sair aqui com a nossa galera Deixa eu tomar as flechas de graça Deixa eu tomar as flechas de graça Tá, pode ir pegar os gigantes aqui Tá, pode ir pegar os gigantes aqui Tá todo mundo junto no mesmo Mais safe Eu acho que o compensa mais eu deixar a cavalaria Não, eu vou dar uma investida na hora que eles bater Vou compensar mais Sai daí velho Glória espera! Eu posso ir para você! Bata-lhe corte! Agora você está preparado! Conte-me a sua sabedoria! Vou pegar outro gigante ali agora! Muito bom! Dois gigantes no chão! É isso aí! Colocem eles! Colocem os pecados! O pego dos orques com dano perfurante não dá! A assaltadinha do mundo! Colocem o sol! A assaltadinha! E as saídas! Acesse o que eu vou fazer com a minha frente. A minha frente! Eu vou fazer com a minha frente! Reforços do meu bem! Reforços da superfície acabam de chegar. Aqui está uma bruxa do rio. A sua frente! A sua frente! Alguém está aqui! Entendi! Me vejo com a minha frente! Corta-los! A batalha está pronta! Torbue Tônia! Honra-nos antes de flutuando! Descubra! Descubra-nos! Mostra-nos o inimigo! Coloque-los! Coloque-los! Honra-nos antes de flutuando! Hombre-nos antes de flutuando! Troca-nos antes de flutuando! Honra-nos antes de flutuando! Besta-los-túrbios de flutuando! A batalha está atingida! Enscreva-nos com o futebol! Foi o A-9! Depois de flutuando! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O que você quer dizer? Lourdes para a Correia! Ei! Para a vitória! Encontre eles! Paladinho número de Correia! Falou Zon, boa noite! Olha pela presença! Vamos lá para a frente! Tem a Maga do Unicórnio para eu te perseguir agora Esse é o local bonde que chegou Mas... O cenário é perfeito Esse mapa aqui salvou bastante do meu exército Não dá para mentir Vou matar a Bruxa do Rio lá Top Ripe minha crush O que você quer dizer? O que você quer dizer? Calma! 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 Três 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 Quatorze Dois Quanto tem quatorze Dois Pode acelerar Tá bom, matou pra caramba Mais um cavaleirismo aí grato pra gente Quando chegar o momento das cruzadas Provavelmente eu vou pegar dos orcs Porque você pode escolher caos ou orcs E aí eu vou avançar nas terras devastadas Até o local da batalha Provavelmente Tentar né, se o Croker me deixar em paz Beleza Tá lá Cutela de bronze Dizem que o cutela de bronze veio de outra dimensão É ancestral e terrível, ele perde sangue Pede sangue Ah, agora que eu me liguei no plano que eles queriam fazer Tem outro exército deles aqui Durzeg Ele ia querer atacar com os dois Ele ia querer fazer o cerco dos dois exércitos juntos Ele só não contava que a gente ia fazer uma defesa incrível Taca aqui Taca aqui o que sobra do exército 1615 Changemos o nível máximo aqui de cavaleirismo Infinitas vezes E todos esses outros bônus infinitos aí Todos nossos senhores novos começam com o voto da busca Top Coroa do comando A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade Motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável Você pode colocar aqui É, o Urzeg é um senhor lendário Eu conseguiria cumprir o voto do meu templário Se eu atacasse ele Tá, você volta aqui pra caçar essas feras que estão passando aqui Sir John Tem algum exército aqui, mas pode vir em marcha Você tá safe Minha força e a sabedoria são suas Tá, tenta recrutar aqui em dois turnos o que você perdeu aí da unidade Falou aí Frith, boa noite, valeu pela presença E esse cara aqui E ele tem, só guarda marinha, basicamente A gente não tem cavalaria pra caçar ela, mas a gente tem arqueiro o suficiente pra destruir um exército de elfos com certeza Vou fazer isso já pra chutar ele daqui Beleza, vamos tentar pegar um vento de magia aqui Tem quatro trabucos pra bombardear eles aí Quatro arqueiros pra tirar eles, fora a guarnição A gente tá bem exaço Um pouquinho mais pra frente Essa batalha basicamente vai ser arqueiro contra arqueiro Arqueiros e prontos Prontos Meu templário pega e espera aqui, você espera aqui Cada um de vocês e um arqueiro deles De preferência guarda marinha Que é mais sinistra E o que ajuda o novo deles a ser vindo aí Tô achando incrível até agora Logo menos estaremos jogando aí Finalmente vai dar gosto jogar com os elfos da floresta Infantria Paladinho de Bretonha Paladinho de Bretonha Filmes de trebuchet Fighters Terracia Bretonha 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 de Bretonha Paladinho de legendário Paladinho de Bretonha Que ordem? Infantria Quais mods virão? Paladinho de Bretonha Essa que é a pergunta Como eu vou sair? Filmes de trecho Prontos 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 Três caminhos do reino Eu não vou sair Eu 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 vou sair Prontos 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 Os todos Contra a pirâmide Ah Felicita Cabal Contra-se Que ordem Para os paladinhos e os povos Meu poder vem II Subou-se Ponte-o Melhor Contra-se 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 Corre! Esquireiros! Sim! Vem! Esquireiros! Prontos para a batalha! Diga, fãs! Esquireiros! Para a senhora! Hordes, meu lord! Esquireiros! Pode ecoar e deixar o Warnsons brigar O Warnsons recupera rápido Montei esses Elfes aqui especialmente para brigar com esses Elfes Só catapulta na parada, não tem nem o que esperar a fazer Vem senhor novo, três senhores não lendários Alguns senhores não lendários, mas são novos Tem bastante coisa vindo ai, bastante mudança no jogo Como sempre Como sempre E eles ficam correndo Esquireiros! 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 Tinha um arqueiro de sobra aqui E esses aqui nem usaram os arqueiros ainda para acertar os arqueiros deles Só to usando minha catapulta E quatro arqueiros aqui Olhe! Luz! Corre eles todos! Por a senhora Nós! Nós servimos o rei Eu sou seu mestre Brilhante! Próximo! Próximo! Orders, meu lord! Para o rei! Lançar! Batalha pronta! Para o rei! Para o rei! Para o rei! Para o rei! Próximo! Para o rei! Para o rei! Quais ordens? Morri! Ou não! Não! Então deixa Tá bonito! Só deixar as arqueiras atirarem aqui Consegui! Eu não tenho cavaleria a perseguir É com minha amiga guarnição aí se quiser Tentar machucar esse cara aqui Consegui tirar pelo menos Quase toda a vida dele Consegui resolver automático, atacando de novo Mas o meu paladinho tá passando do lado dele E vejo atacar, é foda, né Cutuco Tirar mais um pouquinho Nice Mais um pouquinho, mais um tapa você mata, né Tá, tá bom Não, para de atacar Enfim Tá, beleza A gente desdeltou aqui quase todo o deserto do cara Vamos executar isso aqui Agora é só terminar de matar essa desgraça Incurando a maldição de fé Se tem encantado feito com a bala de canhão Que matou a famigerada necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagem contra os projetos das máquinas de guerra Ah, tô ligado que você tá aí, né Tô só zoando Beleza O plano deu certo aqui Quero justamente deixar esse exército pra defender aqui Deu certo Sucesso total e absoluto Nada a reclamar Aproveitar e pegar essas duas cavalarias que é barata pra ela Vanessa Você pode ganhar um Pegasus, olha só que bacana Ah, apanha aqui Não falo dos escudeiros É aqui pra tirar menos ataque à distância Beleza Beleza Adoro de acertar Lorde Protector do realm Tá, os homens lagartos por enquanto não estão partindo muito pra ofensiva aqui Acho que vai dar tempo de eu melhorar o monte de aráquinas, velho Pra defesa Os homens férios eu sei que também dá cavaleirismo derrotando eles Então faremos isso com certeza Vamos ver se o Urzeg vai atacar com o Atar aí também Mais um que é paz comigo Eu vou aceitar, mano Porque As forças da Ordem me odeia, velho O jeito é fazer amizade de causa do mal, né Pra bater nas donas da Ordem E é isso aí Gringor com o Fedorogor Fang Quero saber quem que vai ganhar essa briga O Gorbad ou o Gringor Os dois orcs estão enormes E... alcançou? É óbvio que ele alcança, né O chatonismo não deixa nem recrutar em paz, mano Os homens férios estão engorgazando Ah, peraí Desaparecidos A população de um de seus povoados está sumindo gradativamente A noite que guetos ou distritos inteiros são abandonados É a única pista deixada para os cidadãos que restam É um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo É os esquivinhos Bom, uma esfera nas minhas terras não dá, né, velho Peraí E aí você tá de sacanagem comigo Que você vai ficar passeando aqui, velho Eu sei que você tá aqui, lixo Vou resolver pra sumir todo mundo E eu sei que vocês estão engorgazando também Ah, olha lá Esse cara não me engana não, bicho Subjugar ou... Meu Deus Cadê o devastar, velho Subjugar ou uma esfera, tá doido, velho Ah, está daí Não tem interesse em pegar essa cidade Pegue o real para o Dom Pedro primeiro Relíquia de espada A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo Próximo ao pântano de Morcaim Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela Tá certo Bom, aqui de novo vamos bater Em mais um exército Acho que esse aqui eu vou só resolver Perdi um escudeiro, top Espada do signo dourada Essa espada dourada concede ao usuário Um pressentimento e agilidade em batalha Que nenhum mortal deveria ter Matador do Verdão Mexeu com o Profeta Mexeu com o Gork e Mork O que derrotou o Zeg e o Profeta Verdão Essência física mais 10% Aí, o Sr. Carlos Magno cumpriu seu voto E agora ele está com todos os votos cumpridos também Ah não, falta um Plança que eliminar em batalha cinco senhores, então Ser Edinaldo, benção da dama Força da arma Imaculada Põe aqui o cara que você perdeu Escudeiro das Chamas O que mais você perdeu que está faltando aqui Você perdeu um Cavaleiro Errante também Do Engenho Amado Aí é foda Bom, pelo menos liberou o Cavaleiro Missionário Que é muito melhor, velho Monte Arachnos Está indo para o level 3 ainda Lento de sua prela Minha reputação Me segura para atacar essa galera aqui Porque eu sei que tem o deserto do lado Vou atacar aqui o Agromygdal de novo Vamos mostrar para o Gorbad Nossos brinquedinhos novos Que acho que ele merece Acho que ele não vai gostar muito não Mas eu vou Bom, vamos colocar os catapultos aqui Minha cavalaria é anti-grande Vou colocar uma de cada No grupo Já vou mostrar elas aí Mais de perto Para quem não conhece Serginho vai ficar aqui No meio Com as fantarias Vocês aqui Donzela aqui Dona Domingo Você vai atacar Junto com os Pegas Reais Ficam junto com os Hipogrifos Reais Também Você pode atacar, velho Então esses aqui são os nossos Pegas Reais É a cavalaria lá da anti-grande Mais level alta da Bretonha aí Top, top Aqui atrás os cavaleiros Hipogrifos Reais Com sua mega lança brilhante aí também Very nice Aqui nós temos Essa galera aqui Que são os Guardiões do Graal A cavalaria anti-fantaria Mais level alta da Bretonha E aqui os cavaleiros do Graal A cavalaria terrestre Mais level alta da Bretonha Top Assisti Hunter vs Hunter depois Eu já tentei assistir Mas eu cansei de esperar A tola Já assisti com o meu primo Muito tempo atrás Já assisti com o meu primo Muito tempo atrás Bom, basicamente Jogar com o cavaleiro da Bretonha É esse aqui Você chega aqui Amontou em cima de uma unidade Assim, ó E ela nem sabe o que aconteceu Basicamente é isso Vocês podem vir pra cá Catapulta, pode mirar aqui Não tem fogo amigo Sai daqui Sai daqui Bom, assim Peguei-lhe Devia-lhe Cavaleiro da Bretonha O que você quer dizer? Começa-lhe Estão movendo em paz! Defendentes do Reino! Apenas-nos de noite! Me dê a sua sabedoria! Nós nos departamos! Muitos cavalos! Fultos! Fultos! Herói da Frutina! Fultos! Fultos! Faltarão! 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 Minha cidade! Faltarão! Faltarão! Sim! Faltarão do mundo! Fruta-lady! Fruta-lady! Minhas dicas são você! Em seguida! Teste-lhe! Faltarão! 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 Falca! Faltarão! Faltarão! Est O país do mundo! O que você quer dizer? Heroes da Bretonnia! Fora Bretonnia! Fora Bretonnia! Fora Bretonnia! Atuante! O que você quer dizer? Atuante! Reis knights! Fora o rei! Ataca! Atuante! Honra a liga! Rei! Como você quer dizer? Sim! Acabou pela liga! Atuante! Atuante! Para nossa liga! Rei! Suave! Recorreu! Suave! Vocês têm que sair daí! Tem 37 pessoas em volta de vocês! Cura sinistra aqui! Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Dinos da Bretonnia! Sua comandante! Vem para a glória! A espécie! Você está com medo! Dinos da Bretonnia! Dinos da Bretonnia! Grande Valencia! Prontos! Ainda não! Ataque! Grande Valencia! Naascada! De um em breve! Ou só! Ataque! Ass Vocal Os Reis! !? Bom, pelas s redemption aí brigando com 57 Milhões de Unidades ao mesmo tempo dá para ver a qualidade da cavalaria! Naascadre! É o 해mento da Relovador! Estão prontos para a batalha! Para a Britânia! Prontos para a batalha! Para a Britânia! A Britânia ganha! A Britânia ganha! A Britânia ganha uma corrente com plumas de muitas bestas. Seus feitiços permitem um usuário que ataca criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Acho que eu tenho isso aí para o Enrele Massive. Vou olhar para o Dona Domingo. Acho que é para você, né? É, color de pena, exato. O Maga pode colocar reconhecimento e pegar mais itens mágicos aí nas batalhas. Falta só 200 de Cavaleirismo aí para a batalha final, hein? Mais daqui... O que vem na nova DLC, cara, está vindo muita coisa. Mas, essencialmente, um senhor lendário para os Skaven, um para o Zé Vos da Floresta. Uma heroína lendária para o Zé Vos da Floresta. E muita coisa extra. Tá vindo o rework da jogabilidade de Zé Vos da Floresta. Tá vindo... Regiões novas do mapa. Tem muita coisa, sério. Você pode configurar a invasão do caos agora. A dificuldade que você quer dela. Se você quer muito difícil, fácil. Se você quer que ela não exista. Você sabe quem eu sou. Enfim, eu vou acompanhar, tentar ver tudo de novo junto com vocês quando eu puder mostrar. Porque eu vou ter que fazer uma listinha para lembrar de mostrar para vocês. Acho que eu já mexi todo mundo que eu podia. Regiões novas. Muitas florestas novas tem no mapa agora. Os Elfos da Floresta podem ficar saindo com as raízes do mundo. Ah! Coisa importante também é que tem todo o Total War que não tinha até hoje, mas agora vai vir nessa DLC também. Abandonar assentamentos. Vai aparecer um botãozinho aqui que você pode abandonar um assentamento que você não quer, velho. Isso aí é essencial, velho.